Oi gente, a gente vai dar, a gente não né, estamos levando a Catita para tomar a vacina de novo Ela está aqui bonitinha, estava chorando, mas já dormiu, se ajeitou na caminha e na casinha dela Com a minha mãe, dá oi mãe, peraí não dá para te ver, e a Dedé está dirigindo Dá oi Dedé, não dá para te ver, está dormindo Ela fica quietinha, depois que o carro começa a andar, ela entra na caminha, na casinha dela Os carros do exército, olha É que está muito rápido, não sei se dá para ver, mas são os carros do exército, agora parou, ainda tem, não tem né Olha lá, quem acordou, olha, quietinha, dormiu, agora a gente está chegando Está quietinha, deve estar com vontade de fazer cici Hoje ela estava mais calminha, né Hoje ela está mais calma Já está se ajeitando no pescoço, porque ela adora um pescoço e um colinho Olha lá para o pessoal te ver Ela vai tomar banho hoje, lá no pet shop Tomar vacina Olha quem acordou, estava dormindo, né Eu preciso estender minha roupa, mãe Ih, agora assustou Ela está vendo a área Vai, vai Vamos com a Bisa tomar um sol, que aqui na Denise está muito gelado Vamos, Catarina Aí eu vou lá estender a roupa Tá bom Nós vamos tomar solzinho, né Catarina Olha, mostra ela para o pessoal, mãe Catarina Chama ela Ei Oi Ela não consegue abrir Eu vou tomar sol Catarina, Catita, Dedé Olha lá, quem está aqui, olha Ai, meu Deus Está toda dendinha Toda dendinha, aquela coisa do agora Está olhando a Catita Não é, Catarina? Olha lá Os cílios lindos Estamos indo para a Catita para vacinar A família toda, viu A família para buscar o pé Estamos indo no pet shop do Nakamaze Do Marcelo Vê os muau-uau Catarina está aqui, olha Olha o muau-uau Olha o muau-uau Olha o muau-uau Olha o muau-uau Olha que lindo Que raça que é essa? Esqueci Não é o mundo de retrivo? Acho que é Não lembro Ele é grande demais É Chama, Catarina Chama? Chama o Au Au, bebê. Olha a preguiça, nossa. Que lindo esse cachorro. É muito lindo, né? Grandão e é bebê, mas eles são bem grandes, né? Aham. Catarina? Chama o Au Au, chama. Chama o Au Au. Chama o Au Au, que acorda preguiçoso. Tem uma foto com os artistas aqui. Deixa eu mostrar aqui. As fotos com vários artistas. São o Tom Cavalcante, a Vanessa. Filirica. Rodrigo Fari. A Maísa, que ganhou o cachorrinho dele. A Eliana. É. Muito legal. Tem um cachorrinho dele. Com o Geraldo. Com o Rodrigo. Tá longe, mas dá pra mim. Aqui de novo com o Marcelo, ó. Ela é tão carinhosa. Olha lá. Com o Marcelo ela fica quietinha, né Marcelo? Sim. Olha lá. Vai tomar vacina. Bonitinho. Andando no colo da dedé. Tá tremendo. Deixa eu ir lá no seu colo, é melhor. É. Pera, deixa eu ir lá no seu colo. Vamos tomar uma injeçãozinha de leve. Vai segurar o grande, né? Que a gente tinha. É. Calma, amor. Calma, calma. Ai, meu Deus. Já foi. Nossa senhora. Nem chorou muito. Nem chorou nada, né? Pronto? Já foi? Cadê a Catita e a Catarina. Calma, filha. Cadê a Catarina? Cadê? Chama ela, dedé. Agora ela saiu. Ela tava lá com a Catarina. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a Catarina. Olha a Catarina. Tá aqui a Catarina. Catarina começou fácil, viu? Catarina. Você tá sozinha. Uau, uau, uau. Olha o uau, uau. Lá não pode. Ela que é a Catarina. E a Catarina que é ela. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Duas, ó. Uma não pode sair e a outra não pode entrar. Olha lá o bebê. Olha lá, mãe. Ai, que bonitinho. Cuidado pra ela não rasgar o negócio. Ai, uau, uau. A Lisa tá dando papá pra neném, mas ela não quer mais, ó. Quer? Quer? Não. Quer? Ah, agora ela comeu, mãe. Quer? Até agora ela não queria. Agora que eu vim gravar, ela falou que quer. Vai, de novo, de novo. Não põe muito, porque pinga embaixo pra ver. Quer? 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 Ah. Que bonitinha. É a Bisa. É. Então, Catarina. Catarina. Quer? Quer? Acabei de fazer um pavê. Eu já fiz aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aqui. É super fácil e fica também muito gostoso. E depois vou fazer torta de atum, que eu venho na minha irmã, ela bota pra cozinhar. Né, Dê? É. Nós vamos buscar quem? A Catita. No pet shop de novo, né? Terceira vez que ela foi tomar banho. E vamos comprar chapéus. Chapéus ou chapéus? Chapéus, eu acho. E eu já fiz a torta que ficou no forno. Qual a vó? No forno. 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 Pode ir reto. Eu posso falar. Olha lá. Camila que sabe de tudo. GPS ambulantes. Camila, você já... Oi. Já acessou seu canal lá? Já fez alguma coisa? Não. Meu canal só tem uma foto, gente. Não, não é uma foto. Tem que fazer vídeo. Não, não tem. Só tem a foto mesmo. Vídeo. Viemos buscar a Catica depois do banho. Já é de noite. Vou pôr o remédio. Olha lá. Já tá pronta. Olha, amor. Olha. Ai, Marcela. Tá pronta? Tá ótimo. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vencinho. Eu tô pegando ela, Marcela. Olha só toda que amarela. Meu Deus do céu. Tá toda linda, né? Deixa eu pegar o remédio lá. Segura-lo. Deixa eu ver. Pega ela. Deve eu filmar. Deixa eu ver. Coitada. Deixa eu ver. Tá toda de laço. Ai, meu Deus do céu. Tomou banho. Eu ganhei um sapato novo. Mostra pra mim, Catarina. Mostra pra linda. Ai, que linda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse. A vovó que deu. Não, a vovó não. A mamãe, né? É. É. E esse? Ó. Esse. 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 Ela falou esse. Esse. Que? Esse. Esse. Olha lá. Ela tá falando esse. É. Ficou com a bisa. Não, ela dormiu. Não, ela dormiu. Mas acordou agora, né? E nós fomos buscar a Catita. E fazer umas comprinhas. Dá, dá. Que depois eu vou mostrar. Não. Não, viu? Não. Não é lojinha de 1,99. É uma lojinha que tem de tudo. É. Comprei um monte de coisinhas. Depois eu vou mostrar. A Catarina tomou banhinho. Fiz a torta de atum. Já tá pronta. Ficou 45 minutos. Depois eu vou... Eu já fiz no meu canal, mas não fiz. Essa é exatamente a mais simples. Eu fiz torta com farinha de arroz. Essa é com farinha de trigo. E eu vou fazer no canal pra mostrar como é que eu fiz também. E fiz mais uma que também tá no forno. Várias tortas de atum. A Catarina tá pronta pra ir na festinha caipira. Ela adora uma bijuteria. Olha lá. Cadê a Catarina? Olha. É. Olha aqui, mãe, pra ela. Ela tá conseguindo. A manguinha dela tá... Olha lá. É. É. Minha sobrinha fala que é o coqueiro. Coitada. É. Tá. E a Catita tá ali, ó. Só no quentinho do forno. Né, Catita? Nós já vamos embora. Depois eu vou terminar mostrando as comprinhas com a mãe. Né, mãe? Você me ajuda? Ajuda. Vamos. Vamos. Estamos voltando pra casa. Alguém tá dormindo já, ó. Tá tranquilinha. Catita. 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 Ela quer sentir a gente. Tchau.